O feirão de vendas Brightalp chegou a Blumenau e promete arrasar os preços! Chaleira elétrica 1,8 litros inox, R$ 54,90. Barato mesmo! Torneira eletrônica Easy Lorenzetti, R$ 89,90. Ofertão! Forno elétrico 44 litros Soneto Miller, R$ 399,00. Imperdível! Aproveite! É só até sábado! Brightalp, materiais de construção, máquinas e ferramentas. Na rodovia Dr. Pedro Zimmermann, R$ 2.788.